Boa tarde minha gente, muito boa tarde, olha eu de novo, já cheguei de Maceió, fui ontem, você veio no vídeo, levou a moto, já saí de lá, já hoje de manhãzinha, já tô aqui na minha lida, já tenho comida com os peixes, e agora tá, tá, pra te olhar o povo, né, que amanhã, sexta-feira, vai tá chegando gente, é semana né, não sei se é amanhã, é amanhã, vem pra hoje, aí que é peixe, a gente vai pegar o peixe, se quiser galinha, vamos botar galinha nele, mas vamos deixar lá, o peixe garantido, né, talvez seja pra você pegar, eu vou dar uma estafada aqui, eu quero ver se vai ser daquele jeito, vou dar uma galinha, e eu vou ver se vai ser feito, eu vou ter bonito gosto, o que é isso que eu vou ter visto, né, que eu tô aqui? Vamos olhar como é que está a nossa mãe lagoa Eu já estava com saudade Passei fora de casa Mas foi bom que eu fiquei na casa de Mabel Eu já fui para casa com o meu menino também Já vim, bati lá, já levando Já deu um abraço também para o meu moleque E aqui é assim Dá um tempozinho e a gente dá um capuzinho E aqui nada, né? Eu pensei que vinha peixe E o negócio apareceu Vou dar outra ali Eu estou ficando cada vez mais campeão Profissional, profissional, né campeão? Campeão é quando ganha Profissional, né? Eu vou chamar a Ana Matheus Para ver quem é o bom Agora estou treinando aqui Só está passando o peixe batido O peixe pobre E agora é nada Parece que nada, né? Vamos ver Aqui é assim, né? Nada, é uma linda preta Saúda, preta, caramba Valeu, Saúda Quinta-feira, né? Quinta-feira tem peixe, né? E agora, né? E agora, né? Bonita, né? Bonita, vem Será se bem? Dessa vez Aí É isso aí E a voz Antes Antes Eu sei que a gente tem Batido o negocinho Qual que era o negocinho? O antilápia O antilápia é boa, né, nega? É O negócio aí que a mãe lá Nunca deixou o coláter E agora, vamos A gente vai dar mais Eu vou dar um naquele mesmo canto, sabe? e agora está em fundo agora o rolo da velha 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 Eu tô me gravando então. Olha a água. Quando a pessoa... Eu tava sempre logo ele bateu. Ali que nem eu disse. Olha, desce. Desculpa, né? Bateu cada vez. Agora ele pega a água. Vamos bater ali. E aí, eu vou me ver com eles. Vamos ir para pode virar. Vamos eu ver se eles lhe direm. Vamos lá. Vamos nos tentar. Vamos lá. Vamos! Para eu ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. mas aqui olha tem que passar no buraco não não tem não vai 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 depois vai ficar lá logo ali ai 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 Pode ir pra cima esse lado. Eu fui bater papo. Eu tava com saudade da tarpola aqui, porque aqui é rápido. Caiu o asinho. A tarpola aqui é um paridão, assim, a pig. Aí, de repente, a pig vai se ficar aqui também. Tá vendo? Vamos ver. Vai ver um peixinho ainda. É o tamanho dele. Espera assim, ó. Ó o que tu soltou agora, Bássio. Parecido. Bora. É, tu vai dar mais uma tarrafada. O que que é daqui? Aí. Aqui o detalhe é mais ruim, né? Jogar. É verdade. É verdade. Ela já pegou, né? Apenas a partida! Apenas a partida! Apenas a partida! Má é a píl! É um oitri deuskir. É um oitri. Apenas a partida! É um oitri. um jatão grandinho, de vermelho, e esse aqui é outra qualidade, ó, esse tambaqui, inclusive, ele tem essa com laranjada, tá vendo que mais bonito, eles, não sei se esse é o tambaqui, ou é a tambaquiira, ou é o tambaqui, que tem as espécies, né, vocês aí sabem, muita gente que é pescador conhece, né, sempre tá saindo, escolhe, A gente tá pequeno, né, soltei ele, soltei a tira, tá, pangasso novo, faz isso, coisa que a gente tem mais, Eu tô achando que esses cortam meio que não, não, não tá, E eu estou indo embora. Eu estava indo embora. Tem um aqui, tem um aqui, eu não posso fazer um. É o meu que estava, será? É mesmo. Vou tirar esse aqui para dar uma ajeitada, não é? É. Vou tirar um dia para tirar eles para fora e botar para ajeitar. É o meu que está tudo errado, não está no contato. É. 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 É, ele . A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL